MÚSICA E olha a falha da zaga do Marecava em Rio, São Paulo Se manda vai embora o Marquinhos do Sul, Camilo pede Bola para o Camilo, pode marcar, bateu Tá lá Rio, São Paulo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Rio, São Paulo É do Rio, São Paulo E é do artilheiro Camilo, número 9 Na marca de 26 26 jogados e etapa complementar aqui em Moça Bonita O alfinedro do Campinho sai na frente na decisão Na bobeada da zaga O Marquinhos do Sul aproveitou Ficou no mano a mano, cruzou e o Camilo Como bom centroavante Perna direita Inapelável para o goleiro Júlio O Rio, que nada pode fazer O Rio, São Paulo sai na frente Vibre como vibra a galera alvinegra Porque Camilo, camisa número 9 Mexe Mexe no placar da Rádio Fute Rio agora Rio, São Paulo Tem um Maricá Não tem nada Sobre de cabeça, corta a Melo Ela fica presa no meio campo Igor Leandro recebe, recorre Dá o bico para frente Vai acabar Acabou O Rio, São Paulo É campeão da série B2 Do campeonato carioca em 2019 Vibra a galera do Campinho Vibra a falinha Vibra Camilo Autor do gol do título O Rio, São Paulo É campeão da terceira